Arriscou o Glibe, é o outro que ficou sentindo, ficou caído e o Tabaté Vem na velocidade, olha a abertura aqui pra esquerda, esquerdinha, olha o gol! Gol do Tabaté! Esquerdinha é o nome do homem! Ele tirou do goleiro Matheus Nogueira na velocidade Colocou no canto esquerdo e não teve jeito meu amigo, esquerdinha!